Olá galerinha do canal Mini Maníacos, tudo jóia? Desde já agradecendo aí a importante presença de vocês aí no canal Agradeço muito aí por vocês terem vindo prestigiar o vídeo, dando aquela força, aquela ajuda Então meu muito obrigado. O vídeo de hoje como vocês podem estar assistindo aí, é mostrando aí parte da collection da série da Hot Wheels chamada Hot Flames São vários modelos de carros, principalmente carros antigos, os chamados Muscles Car Em que a Hot Wheels faz aí essa pintura especial na lateral das Mini Simulando aí chamas Daí o nome Hot Flames É uma série bem bacana Vale a pena Para quem gosta de carros antigos, carros americanos Os chamados Quadradões Vale a pena aí estar adquirindo para ter na coleção E são pinturas realmente muito bonitas Esse efeito dessa chama Na lateral dos carros É um charme à parte E como se trata aí de Muscle Car Pessoal mais nostálgico aí, pessoal da antiga Curte bastante aí esse estilo de carro Eu particularmente Gosto muito Prefiro até Do que os modernos atuais Porque eu acho que Passado o tempo Se perdeu muito da essência aí desses carrões E hoje em dia você tem quase aí uns modelos Nutella Em comparação a esses monstrões aí Esse monstrão que saia na década de 70 Até meados dos anos 80 Eram carros aí que chamavam atenção Eram Eram as coqueluches, né Da sociedade americana Dos anos 60, 70 E meados de 80 Então realmente Itens muito bonitos Cada modelo tem sua Particularidade Cada modelo tem a sua preferência de público Cada modelo, claro Tem várias versões Vários preços no mercado Alguns sendo normais Outros tunados Enfim E eu trazendo pra vocês aí Parte da minha coleção Mostrando aí O que eu tenho aí no No acervo, né Da Da minha coleção particular Então quem gosta aí Quem curte também Esses carros antigos aí Já peço aí que nos ajude Apertando o dedo aí Nervoso aí no No curtir Aquele like esperto Se você não é inscrito Por favor Se inscreva no canal E ativa as notificações Para que sempre que o YouTube Avise vocês Quando eu botar um vídeo novo E nos fazer aí Nos ajudar A fazer o canal crescer Para que possamos Estar trazendo mais e mais E mais conteúdos aí Para os amantes Do mundo das miniaturas No caso no meu canal Eu não faço somente 164 Eu faço de Praticamente Qualquer escala Sendo miniatura A princípio Estou fazendo só de automóveis Mas Tenho aí A ideia O desejo de trazer também Aviões Helicópteros Motos Enfim Tudo que gira Em torno de miniaturas Automotivas E que tem um público aí Muito querido Que gosta muito Não só de colecionar Como de curtir também Cada vídeo Tem sua particularidade Obrigado desde já Pessoal pelo carinho aí Pela atenção Fiquem bem Estejam certos De que tudo vai dar certo Valeu Obrigado Abraço Obrigado 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 Obrigado